Há 15 dias o Rubens tem que se virar para colocar ônibus, vans e caminhões para dentro da oficina dele. Os fios pendurados na porta impedem a entrada desse tipo de veículo com os quais ele trabalha. Olha a dificuldade para esse cavalinho entrar na oficina. O próprio Rubens tem que subir no caminhão e ajudar o motorista como pode. Até os clientes que estão lá tentam ajudar. Você viu aí? É difícil demais. A gente tem que ficar subindo em caminhão de clientes para poder pôr o caminhão para dentro. Corre risco. Demais a conta. E se o caminhão estiver energizado, eu morro. Essa região aqui é extremamente movimentada porque dá acesso à cidade de Rio Verde. Aliás, por aqui passa caminhão a todo instante. Aqueles mais altos, do tipo boiadeiro, por exemplo, não passa por aqui não, viu? Sai arrastando os fios e tudo mais. Inclusive, é isso que os moradores aqui acreditam que aconteceu. Que algum caminhão mais alto passou, saiu arrastando os fios, inclinou alguns postes, correndo o risco, inclusive, de cair. Aliás, depois que esses fios foram arrebentados, puxados, provavelmente por um caminhão, todo mundo aqui está sem telefone, sem internet, sem Wi-Fi, gente. Como é que o pessoal fica sem Wi-Fi? Hoje em dia não tem como ficar sem internet. Aí eles têm que usar o aparelho celular. Haja dinheiro para bancar essa internet desse jeito, né? E muitos estão perdendo, inclusive, clientes, viu? Só hoje o Rubens teve que dispensar seis ônibus de uma mesma empresa. Ele já tentou falar com a Equatorial, com as empresas de telefonia e até com a Anatel. Mas a resposta que recebe chega a ser absurda. No pessoal da telecomunicações. Mas o pessoal da telecomunicações pede para mim descobrir qual é a rede que montou esses cabos aqui para me ligar na rede. Agora, se todos os fios são pretos, como é que você vai saber qual que é qual? Impossível. Além disso, um dos postes está bem inclinado, ameaçando cair a qualquer momento para o lado da rua. A Lucilene, vizinha do Rubens, já passou por isso quando esse poste aqui caiu e ela teve que pagar sozinha o conserto da loja dela. Tive que pagar e outra. O transtorno de ficar sem energia, todo mundo com as oficinas paradas. A 500 metros dali tem uma empresa de engenharia parceira da Equatorial. E mesmo assim, ninguém vai lá resolver o problema. Já fui lá várias vezes para eles virem cá. Ninguém deles prestou assistência para mim aqui. Se eles estiverem ali, eles não veem enquanto alguém lá da central não liga para eles? Com certeza. Mesmo se os fios forem esticados novamente, a chance de um caminhão passar arrancando tudo ainda existe. Isso aqui é enxuga gelo. Tem seis anos que eles vêm cá, a equipe vem da telefonia, puxa, coloca outro poste, eles puxam esse cabo e continua o mesmo problema. Porque não tem solução. Na verdade, o problema é que os fios são baixos para a quantidade de caminhão que passa. Isso, isso. E não é só o caminhão que sai das oficinas, e sim o movimento que passa aqui. Se atravessa, atravessa aqui. Então, isso aqui é uma avenida de muito movimento.